Hoje dia 10 de janeiro, quarta-feira, a igreja coloca para nós o evangelho de São Marcos continuando a narrativa de ontem. Ontem foi o evangelho de São Marcos, capítulo 1º, versículo 21 até 28. Hoje a igreja continua, capítulo 1º, São Marcos 29 até 39. E Jesus estava ali na sinagoga de Cafarnaum e depois que ele expulsou aquele demônio, daquele endemoniado, ele foi atender o povo fora da sinagoga e o evangelista disse que ele curou muitos doentes, expulsou os demônios de muitos. E depois ele se retirou para pregar, para orar, foi para a montanha, orar. Uma coisa que Jesus fazia muito. A igreja ensina que o apostolado, primeiro ele tem que ser interior para depois ele ser exterior. Ou seja, o apóstolo primeiro ele precisa oferecer a Deus o seu tempo de oração, oferecer também os seus sacrifícios pela salvação das almas e depois fazer também a evangelização externa, ou seja, a pregação do evangelho. Jesus então fazia isso, rezava e o povo estava ali o querendo. Então os apóstolos foram até Jesus e disseram, olha, o povo está te esperando, querendo tua presença, porque o povo sabia das curas e milagres que ele realizava. Então Jesus disse para os apóstolos, vamos para outros lugares, porque eu preciso pregar o evangelho também em outras partes. E foi com eles para outros lugares. Bem, de novo esse trecho do evangelho nos ensina muitas coisas. Primeiro, meus irmãos, que o demônio existe, como nós já comentamos ontem, e Jesus curou ali muitos endemoniados, expulsou muitos demônios. E o evangelista coloca também para nós algo interessante. Ele diz que foram à casa, Tiago e João, foram à casa de André e de Pedro, que era ali em Cafarnaum. E ali a sogra de Pedro estava doente e com uma febre alta. Jesus rezou por ela, tocou nela, ordenou a febre que se retirasse dela com o seu poder divino. E ela ficou boa, ficou curada, se levantou e foi servi-los. É aí algo interessante para nós. Quando Deus nos cura, quando Deus nos liberta, é para nós os servirmos. A sogra de Pedro foi servi-la. Isto mostra que Pedro era casado e se tornou o primeiro papa da igreja. portanto, a gente sabe, a igreja ensina, que o celibato não é um dogma, não é uma exigência obrigatória para o sacerdote. A igreja entendeu com o tempo que Jesus era celibatário para ficar à disposição do reino de Deus por todo o tempo. E por isso, a partir de 1123, no Conselho do Latrão, a igreja colocou o celibato como obrigatório para toda a igreja do Ocidente. Mas não é um dogma de fé. Se um dia a igreja autorizar, por exemplo, que um homem, não sei, casado, possa ser sacerdote, como lá na Igreja Católica do Oriente pode acontecer, isso não estaria errado. Mas os papas têm dito que preferem que o celibato seja uma exigência para os sacerdotes, para que eles vivam totalmente a vida para o reino de Deus. Um coração indiviso, ou seja, todo entregue ao serviço de Deus. É esse o sentido do celibato na vida da igreja.